Ai, bom dia, gente. Bem que a vida poderia ser assim, né? A gente tá pensando lá, fazer esforço. Só respirar. 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 Não sei vocês, mas tem dias que a gente acorda querendo bater nas pessoas, né? Por nada, assim. Só pegar uma rodada mesmo. Mas é a vontade de passar quando você pensa em ser preso. Um bronze é bem legal, né? Ninguém sabe o que é a parede, o que é a perna. Interessante. Não sei vocês, mas vocês ficam observando assim o que as pessoas estão pensando? Quem são elas? Onde estão indo? Tô aqui meio reflexiva, aparece uma seguidora. Me fala, colega, me dê um assunto. Mas não é ninguém, não. Eu não sou ninguém, na verdade, sabe, amiga? Eu tô um pouco reflexiva hoje. Me elogia um pouco mais. Você é daquelas intelectuais que ficam lendo. Você sabe ler direitinho. Mais ou menos. Já se formou tudo certinho? Não, aí eu tô pra mim. Rica, pobre? Pobre. Vamos deixar pra lá essa amizade. Eu não sei parar De te olhar Não vou parar Você lembra daquela minha amiga que tava Sofrendo por amor, tomando todas a no hotel? Passou. Eita, meu povo do craco Cheguei já, viu? Menino Tá fazendo é sol Vou tirar a jaquete Não pôr a mangar de mim Colega, tá ouvindo uma gritaria lá fora? Hum, todos loucos, enfurecidos Tô vendo Se esse povo não almoçou pra tá me esperando Vou escolher um batudinho Vocês tão doidos, hein? Cadê o povo do craco? Como é, colega? Eu tô com certeza que é pra tá aqui, ó Não, eu disse que ele vai tirar um foto contigo Vem a cara, no nome de Deus Ô minha filha, Cecília Se você der duas batidas Eu acho que tudo sobe, né? Desaba tudo, né? Bata aí Mostra aí, pessoal Ave Maria Acho que até Reinaldo você leva Aí se der duas batidas, hein, Reinaldo? Tá ali, minha gente, já, aí Entendeu? Essa menina, ela não chega aos 35 anos Viva de jeito nenhum Oi, amor, continue É interessante Primeira vez que eu vejo um arroz gay, gente, ó Não é? Não é, colega Seu arroz, colega Você que fez, foi? Imagina o que você tá pensando, né, amigo? Imagina, né? Tanta folha, né? Pra quem come quilos de carne Bolas de sorvete, né, amor? Mas, ó Segura na mão de Deus e vai A comida aqui da colega é boa, viu? Comidinhas duras Ai, amiga Muito bem aqui Minhas amigas todas comendo Todas plenas Adoramos esse amor esposa Muito bem Diversidade Ixi, como ele chupa o garfo O desviado, me conte Conversa aqui com a... Conversa Conversa aqui com a gente E aí, com as festas Como é que tá? O pessoal tá bem? Assim, a gente tá seguindo... Fale rápido o desviado Seguindo o bar Porque a gente não sei Eu preciso de um pouco Mas me fale Esse look que você veio Foi inspirado em quê? Na mesa da vovó? Na cortina da tia? Mas combinou até com a salada Entendeu? Interessante Eu gostei Eu amei isso aqui Porque eu achei uma coisa É arquitetônica Eu imaginei Tem todo um conjunto Não, o colega... Pera, para de... Eu, ok A sapatão pegava o clínico Eu não abri o portão Não, não Você foi roubada por uma sapatão A polícia batia na porta A polícia batia na porta A sapatão saia E ela roubou o quê de tu? O celular Eita Batia no portão Batia, batia É... Uma hora ela saiu A Thaís Por que que você não abri o portão? Eu estou com chique Não é a Thaís Que está com chique Você leva sempre esses carregamentos Dentro do carro Você cria, viado? Você planta? É mesmo Ele procria de um jeito Dentro do meu carro Você está vendendo, né? Eles são ótimos para maquiar Muito Entendeu? Fazer massagem Outro Tiago ali Desce Tiago Para mostrar aquele que está ali Com a roupa da dona Florina Aquela que foi para a Capuco A roupa que veio na Florina Foi para a Capuco Vai virar hétero Vai pegar no meu... Ô mulher Tem que pintar a parte de cima do carro Só para dar uma dica, né? Com certeza Isso, morra Entendeu? Morra Muito bem Eu estou pegando É a sua cara de pau Entendeu? Você está... Você não comece não Porque você vai frio E você está com medo demais Eita, que barraco Reinaldo, não quero esse tipo de situação aqui não, Reinaldo Não quero não É, e ela não quer Eu não quero fumar Não, não Você... Mas você sabe que essa menina... Olha, um mosquito picou Ela saiu fumaça Essa menina vai falecer Nós temos que aceitar que sua mulher está morta E para você, eu só vou dizer uma coisa, Reinaldo Ó, pega essa reflexão Flores de plástico não morrem Ô Marlos, deixa eu dizer Inclusive, cara, essa... Ah, ela viu que eu gostei Achei linda Nada de acordo Ela me pediu uma geladeira Porque vai casar Com o Boi Bumbá Entendeu? É que é uma geladeira Vai me dar a mala Não, minha filha Cada um que vai casar é você Se eu não Eu vou dar uma cama de cimento Para deitar os dois Deixa eu dizer Fui convidado para o show do Fábio Júnior Minha gente, esse Fábio Júnior faz tanta parte A minha mãe é louca por ele, viu? A minha também Me diga uma música boa, diga Aquela Ai, você foi meu herói Meu amigo Não, não vai ter uma bonita aí Não, tem mais, pô Da novela Sua boca tem o meu Que melhor É não, é bom É do Fábio Júnior não É belo, querido Não, gente, mas Oxe, que todas as mulheres babam Para o Fábio Júnior Oxe, meu pai vai achar Deve uma crise de ciúme dele no show Por quê? A mãe estava subindo, ficou batendo palma, dançando Mas ainda é que é não, sua mãe Isso aqui é Fagne, Reinaldo É Fagne Gente, vai ter show do Fábio Júnior Queria gravar a mamãe Não, a mamãe não escuta Olha, lá em Maceió Tem uma nova casa de show Espazu Gat Espazu Gat Vai ter Fábio Júnior, gente Avisa todo mundo Leva a mamãe Porque é um presente bom De verdade E eu vou dar uma passada lá Porque eu gosto, gente Fábio Júnior Você vai? Vou sim, vou passar lá Ó, é top Me leve Não, isso daí nunca Daí, boga Vai cuidar do seu esposo não Que tá pra falecer Desculpa, esqueci que você tava aí É sério, gente Agora é sexta-feira Fábio Júnior Espaço Gat Vou deixar o Instagram aqui, ó Onde é que tá vendendo os ingressos? Escolas do Wizard Folia Brasil Viva Lagoas E... É, mas eu vou mesmo, gente Eu vou passar lá pra ver mesmo É sério, eu tô aqui divulgando Mas é porque eu quero mesmo ir Quando o pessoal falou Não é a mesma hora Se não, eu vou Que eu gosto, né, Fábio Júnior Inclusive, sou amigo da Cleo Pires Sou não Mas vou ser um dia